É o Luqueta, o famoso cachorro louco É o mãozinha, já sabe né Tava de plantão, todo posturado Bigode fininho, a cara do enquadro As piranha em nós senta e rebola pra caralho Gosta de sentar pros cria, sabe que nós é pressão Hoje é pau nas princesinha e balada Ela é piru, 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 piru 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 Ela é piru nos alemã DJ Juan, seu cachorro Tava de plantão, todo posturado Bigode fininho, a cara do enquadro As piranha em nós senta e rebola pra caralho Gosta de sentar pros cria, sabe que nós é pressão Hoje é pau nas princesinha e balada Ela é piru, 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 piru Aquele é piru nos alemã DJ Juan, seu cachorro Sabe que macho é que dorado dói Sabe que macho é que dorado dói Sabe que macho